Um abraço para os empresários de custódia Martinho Fogos, já está por aqui, já é empresário aí, ó Quer comprar fogos? Fala com o Martinho também, Martinho tá aqui Empreendedor, empresário, dá uma mocheca aqui em Momuto também É o meu coordenador, bacana presença, eu não levo o Fala pra me competir E aí, o que é que eu vou fazer? Olha aí, olha que é o Carlos, está morta, morta, mortada, recheado de jeito, mas não vai seufrando, está tudo feliz, no estado do meu bem, o povo vai falar, eu quero atender com muito amor e carinho, é assim que vai com atendimento, o atendimento no céu, com alta qualidade do atendimento, velho ao gás de primeiro lugar, estou no velho, não Olha aí a loja que vai fazendo a mesa Olha aí, faz o outro mundo de café, viu? Olha aí, olha aí, você tá mostrando aí A loja já chegou, já tá pronto, vai aí, ó Preparar a sua foto, a sua casa, vai aí Já tá chegando, já tá um pouco aqui, tá? Já morri, já tô tudo, já ovo A loja que vai lá, tô seguindo Aqui é o outro lado Ae Ae Que faz a sua merda aqui, sete-me Um caderninho Faça a minha, com o doce, a sua família, pega a mão A gente vai pra lá, a ele é o caso O nosso pai, a doce, a doce, a doce É o quarto, o quarto, o quarto É a diversão, o lugar É o quarto, o quarto, o quarto É a alegria, o quarto, o quarto É a cocina M juíUT É o quarto, o quarto, o quarto É o quarto, o quarto M juíUT É a vó Peabras É É Minhando Minha Foda mental Perá História Ñ De ihrer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Café Para os clientes Para os clientes Tomai Para os clientes 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 Para os clientes